Este é o novo Fiat Viagra, nome dado pela Fiat para o seu novo lançamento na Europa. É um carro que é derivado do Dodge Dart, que também foi lançado nos Estados Unidos. É praticamente o mesmo carro. Mas o que eu quero dizer é que esse carro vai vir para o Brasil. A Fiat vai trazer esse carro para o Brasil. Vai substituir o Linea, que vai sair de linha agora no final do ano. Então, a Fiat não pode trazer esse carro com esse nome Viagra. Porque existe no Brasil uma fabricante de ônibus, de carroceria de ônibus, que já usa esse nome. Já tem esse nome registrado. Então, a Fiat vai trazer ele com um novo nome. E muitos andam dizendo que ela vai chamar de Fiat Tempra. Vai ressurgir o nome Tempra. Vai relançar o nome Tempra no mercado. Eu duvido que ela vá fazer isso. Porque o nome Tempra não é um nome muito bem lembrado pelos seus clientes. Teve uma série do Tempra que deu muito problema de superaquecimento. Deu uma queimada de filme no carro. Os primeiros 16 vales quebravam a correia adentrada com muita facilidade. Então, o pessoal tem um pouco meio de receio do Tempra. Então, não sei se a Fiat vai querer de novo um carro com esse nome no Brasil. A manutenção era cara. Enfim, não é um nome que lembra muito... Um que traz muita nostalgia. Então, é complicado. Então, vamos ver se realmente a Fiat vai trazer o nome Tempra ou não. Isso é questão de tempo. Mas o que é certo é que esse carro receberá os motores e-torque. Ele não virá com o multi-air turbo que equipa ele na Europa. Isso é certo. Vai vir com o e-torque, o 0.6, o 0.8. Vai ser caro. Vai ser o carro top da Fiat aqui no Brasil. Vai substituir o Linea, que hoje faz essa função. Depois que o Maré saiu de linha, esse espaço ficou meio vago. Porque o Linea não é um carro do porte que era o Maré. Então, agora vai vir o Viad, né? Ou Tempra. Vamos falar Tempra, né? Vai chegar agora para reocupar esse espaço que está meio vago. Então, vai ser um carro que vai chegar facilmente aos R$ 80 mil. Na sua versão mais completa. Então, é isso. Eu acredito que vai vender bem, porque a Fiat tem um nome muito forte no Brasil, né? Então, é só questão de tempo para a Fiat lançar e fazer um relativo sucesso de vendas, né? Vai depender muito do preço que ela colocar. Mas acredito que a Fiat vai começar com um preço bem acessível na categoria. Então, é só isso que eu queria dizer, pessoal. Até o próximo vídeo.